E hoje acho que dá um grande jogo, porque o 7 de setembro tá invicto na competição também, tem um empate e uma vitória, é um time que é uma filial do América, né, sob os cuidados lá do time americano, e realmente tem condições de exigir mais do Atlético hoje, e realmente deve dar um grande jogo. Muito bem, muito bem. Almir Roberto, já temos aí as escalas, Almir? Já, estamos aqui na mão, você anota aí, o Atlético com o Matheus, Thiago 2, o Rafael Wagner 3, Filipão 4 e Rodrigo Meia Dúzia. Londes 5, Cleiton 8, Juninho 10, Adriano 7, Marcelo 9, Douglas número 11. O time do 7 de setembro com Otávio no gol, Thiago 3, Igor 4, aliás, Thiago 2, Igor 3, Alessandro 4 e Marcos Meia Dúzia. Samuel 5, Quintela 8, Daniel 10, Luiz Gustavo 7, Diogo 9 e Bruno Sussmann. Número 1, o técnico Ricardo Ganso e o técnico do Atlético, o Antenor. Isso aí, e o trio de arbitragem? Vamos aqui pegar o trio de arbitragem dessa segunda partida. Vamos lá, vai apetar o Marcelo Rufino Santos, que é o árbitro, ele é auxiliado por Almir Avaristo Vitorino e João Batista Assis. Vai ser um jogão, vai ser um jogão, vai ser um jogão bom, o time do Antenor, o time do nosso Ricardo Ganso, entendeu? Acho que vai dar aí realmente um bom jogo. Beleza, agora estamos aí por conta do senhor Marcelo Rufino, para autorizar o início da partida. Ele está no aguardo ali de alguma autorização da mesa, agora sim, começa a partida Atlético e 7 de setembro. Está aí a bola tocada, esse é o Tiaguinho. Para o Medonho. A tentativa era o Cleiton, já roubou a bola a equipe do 7 de setembro, mas recuperou o Tiaguinho. Está aí a bola tocada à frente, à frente, está aí o Cleiton, mais atrás com o Londres. Na abertura, abriu bonito, está lá o Medonho. Chegou na ponta direita, cruzamento forte, mas alto e para fora, né Almir? É, a foto do ataque do Galo, quando buscava a penetração pela direita do seu ataque, a arbitragem assinalando a falta. Já vem o Galo de novo, está aí o Cleiton. A abertura para o Adriano. Tocou no meio, a bola tocou na zaga, a sobra é do Luiz Gustavo. Lançamento forte, buscando o Diogo, está lá na velocidade o Diogo. O zagueiro bobiolho, o Diogo, que linda defesa do Matheus, que oportunismo. E a bobeira da zaga, hein Almir? A bobeira da zaga, o Diogo não brincou em jogo, foi fundo, foi até... A zaga chegou na cara do Matheus, que saiu no abafo, um lance de coragem do goleiro do Galo. Cinco bolas pênaltis e uma bicicleta. Quem vai ganhar? Ligue já! Uma bela bicicleta da Casa Martins, né? A Casa Martins está aí com... Sempre com grandes promoções. E uma bicicleta maravilhosa, o pessoal está sempre aí, ó. Sempre oportunidade de chegar aqui pela direita. Ou ele cansa, ou o atleta faz o gol com a jogada dele aqui pela direita. E o Bruno, camisa 11, que saiu do 7 de setembro, só um sentindo aquela fisgada que dá na barriga. Vai lá ver o Galo, está aí o Tiaguinho. Ainda ele. O corpo Adriano fez a fim de me enxergar. Pois não, Almir? Deixa eu ver o homem aqui, o técnico do goleiro. Está fazendo cara feio aqui, de todo minuto. Está gostando, não? Não, é uma boa equipe, a equipe do 7, está fechando bem. A equipe até passa um nervosismo, o tempo é muito curto. O pessoal fica meio apavorado, mas vamos consertar isso aí. Está bom. Está havendo alguma falha que você já detectou? O jogo está tudo pela direita. Eu acho que tem que forçar a linha de fundo e fazer o cruzamento certo. O técnico do Galo antelou naquilo que o Flávio falou, né? Exatamente. Variar mais, né? O jogo não pode ser por um lado só, não. Você veja bem, o Daniel, do 7 de setembro, ele já fez essa marcação agora. O próprio Ganso sentiu isso, colocou o Magno ali para ajudar na marcação. Então a marcação por lá de cá, por exemplo, está muito forte. O time do 7 de setembro sentiu isso. O Daniel faz a primeira pegada ali em cima do Tiaguinho e o Magno fica na sobra. E ainda tem a sobra do lateral esquerdo, o Magnos, o 6, o Marcos. E ainda fica o 4, o Alessandro lá, que é muito forte também. Quer dizer, o PC todo aqui, ele está muito congestionado. Então o antelou tem que mandar virar para o lado de lá. Porque na hora que virou para o lado de lá com o Rodrigo, a jogada saiu. Aí. Você acompanhou o atendimento? Camisa número 10, Daniel. Se machucou no choque ali. Totalmente inexplicável. E está aí, final de primeiro tempo. Almir, é com você. Tudo pronto para o reinício da partida zero Atlético, 07 de setembro. Esse é o terceiro desafio mineiro de futebol dente de leite. E no intervalo eu vi por que nós temos três Matheus no jogo. Tem o Matheus goleiro do Atlético, o Matheus que entrou agora e o nosso Matheusinho batendo bola ali. Pois é. Ele é o faxineiro lá, ele gosta de colocar. O acerto está no véu. No véu. Véu. Ele salvou a peteca agora. Foi ele. Se da vez passada ele estava levando, né, um piruzaço danado, agora ele fez uma defesa realmente muito importante. Fio dinheiro para ele, né. Então hoje eu já estou aqui acreditando, apesar daquela falha que ele teve ali, mas, né, o lance já estava irregular. O Otávio aí só estava segurando esse 0x0 aí, porque é bom a gente sempre lembrar também de bom dinheiro, né, coitado. O Bruno, Bruno César, com a camisa 16, quem é que está saindo, Bruno? 10. Está saindo 10. Está saindo o Daniel. Bruno, Bruno 16, Bruno César em lugar do Daniel. E o Pelé, 13, em lugar do Magno, que deixa o campo a 14. Beleza. Mais alterações aí. Flávia Selma. Esse menino que está saindo aí, o Daniel, ele deve estar cansado, viu, porque eu ia até chamar atenção para ele, o que esse menino correu, e ele é um jogador que ajuda na marcação, entendeu? E não podia ser de outra forma, porque o time do 7 de setembro não está atacando. Então ele corre de um lado para o outro, ele fez um trabalho de marcação, de trabalho tático ali, muito importante no time do 7 de setembro. Deve estar cansado, né? Vamos ouvir então aqui o Daniel, Flávio, que está aqui para falar com a gente, saiu, cansou? Não, porque ali eu caí ali, o carinha entrou em mim, bati a barriga, está doendo, fiquei sem ar na aula. Então tá bom, vai lá, camisa número, esse é o 10, Daniel, que acabou de sair. Ah, e outra substituição aí? Não, né? Tem, tem o 16, camisa 16 do Galo, o Glauber. Foi firme, meu. Tem mais uma mudança aí, do time do Atlético. Vai sair o artilheiro Marcelo. Vai deixando o campo, o Marcelo vai entrar, o camisa 17, Rafael Moura. Rafael Moura, 17, na equipe do Galo. Já fez quatro, tá vindo mais um lá, ué? Saiu o Glauber. Tocando a frente com o Rafael Moura. Chegou na linha de fundo, cruzamento muito fraquinho, nas mãos do Otávio, que deixou a bola sair. Aí nos tiros de meta. Descontos do senhor Marcelo Rufino. O dono da bola, o goleirão Otávio, da equipe do 7 de setembro. E tá aí o final de partida. O Almir, enquanto vai buscando lá o Otávio pra entrega do prêmio, a gente agradece aqui a equipe técnica da ECO. 0 a 0 com o Galo, aqui na Vila Olímpica. Flávio Marcelo, o empate parece que não dá nos planos do antenor, não, hein? É, não tava. É verdade que não. Aquilo que a gente tava comentando, permanecendo esse empate de 0 a 0 aí, seria inclusive o primeiro empate do Atlético. Comenta mais a vontade, porque o Gansson realmente armou um esquema aí pra dar um nó pra conseguir, né? No desafio mineiro, é o primeiro empate do Atlético e três desafios mineiros. É verdade. Lembra o Flávio Anselmo que no desafio, durante os três desafios, o primeiro time que consegue empatar com o Atlético. É um Atlético que vem sempre ganhando. Você armou aqui hoje o seu time e segurou o galo. É, a gente tem que suprir algumas necessidades da gente, que é a falta de preparo, que a gente só treina o sábado, né? E joga no domingo. Então, a gente, pra suprir essa necessidade, o futebol hoje exige muita marcação, exige muita pegada no meio de campo. E um time que tem uma pegada forte no meio, que marca os bons valores que tem o adversário, sem dúvida alguma ele vai colher bons resultados. O que aconteceu com o 7 de setembro, ele marcou bem e soube aproveitar algumas chances. Teve duas chances, não concluiu. E o Atlético, praticamente, só de chute de fora da área, teve duas chances só. Mas o goleiro teve bem, né? Aliás, o destaque escurido...